A Noite do Castelo e Ciúmes do Bardo são publicados conjuntamente em 1836, poemetos melodramáticos, sem muita capacidade inventiva, mas de um grande virtuosismo linguístico. Em Escavações Poéticas, de 1884, ressaltam temas folclóricos e satíricos que o poeta considera como fragmentos do seu passado que jaziam como que perdidos. Epigramas, onde satiriza a insipidez da lírica de Filinto e Lísio. Amigo, estou tão poeta que em versos consumo o dia. Tomara achar um remédio que me curasse a mania. Se queres gelar o estro, isso está na tua mão. Lê as odes de Filinto e os sonetos de Garção. Brevemente sai à luz a obra de um gênio distinto, uma versão portuguesa da obra Ómnia de Filinto. Amigo, tive esta noite negro horrível pesadelo, ainda a lembrar-me dele se me arrepia o cabelo. Deus-te livre e livre a todos de sentir o que ainda sinto, pois não sonhei que me liam três páginas do Filinto. Exclamou certo avarento a um que se ia enforcar. Feliz homem que três dias pôde comer sem gastar. André Pinto andar não pode. Manda médico chamar. Chega o médico, receita, e André Pinto põe-se a andar. Chega o médico, receita. O que é isso?